Arquibancada lotada, gente que veio com a família inteira, assim como Glenda, só para acompanhar de pertinho o circuito do beat soccer de Caxias 2016. Isso é importante para Caxias, essa modalidade beat soccer, e é bom trazer a família de vez em quando para dar uma divertida, né? Aproveitar para também ver os amigos jogando, como o meu compadre jogador. Emoção a mil. A mil. A disputa Arco Verde, campeão em 2015, e Portal Meio, que pela primeira vez participa do campeonato. No primeiro tempo não houve êxito das duas equipes, mas isso não foi motivo de desânimo. Jefferson fez o primeiro gol do Arco Verde, colocando os veteranos na frente. A gente está fazendo essa quinta etapa do circuito de beat soccer. A gente não teve dificuldade, os clubes jogando na bola, buscando a vitória, né? E a gente quer finalizar com isso e que vença o melhor das equipes aqui de Caxias. Uma modalidade que vem ganhando destaque na cidade. A polaridade de times que vem se inscrevendo, tanto quanto jogaram anos anteriores, como os novos, a gente vê que vem crescendo dentro do próprio município, então acho que está fazendo o papel, quanto secretaria municipal, prefeitura municipal também, a gente vem fomentando essa questão do beat soccer na modalidade, né? Em Caxias também. Esta já é a quinta etapa do circuito maranhense de beat soccer. Caxias, que pela terceira vez participa do campeonato, este ano, 15 equipes estão em busca do título. A parte técnica das equipes está melhorando. A cada ano que passa eles estão aprimorando mais, porque eles estão aprendendo mais um pouquinho do beat soccer, desfrutando das competições. Ano passado nós tivemos uma equipe daqui que foi disputar em São Luís, já fez esse intercâmbio, já viu como é que funciona o beat soccer direitinho. Então, cada ano que passa eles estão aprimorando mais a parte técnica do beat soccer.